Ô mano, chega aí, chega aí Gira uma fruta aí pra ver quem pega melhor Deixa eu ver se eu posso tirar agora Ah, posso, posso E como é que você tá muito sortudo esses dias Aqui ó, peguei uma barria, véi Uma barria? A barria, deixa eu ver aqui ó, ela vale 800 mil, véi 800 mil? É, é mediana, é mediana Ah, dá pra pegar melhor que você, véi Ah, dá pra pegar Acho que eu pego, mano Mas vou tentar aqui, vai Tudo bem Fruta aleatória Mano, não acredito Não acredito, véi Chuta, qual fruta você acha que eu peguei? Buda, string, só Véi, olha na minha mão Nem ferrando Quais as chances, cara? Mano, acho que é 0.1% Meu Deus, quais as chances Véi, eu vou pegar essa gravação Eu vou pegar na Individu, eu vou pegar, véi